E olha só, hein, temos mais uma vez uma BrewDog aqui, uma Hazy Jane, é uma New England IPA sensacional pra combinar com a minha camiseta, olha só, com a minha camisa tá sensacional, certo? Mano, hoje eu vou te falar, vai ter uma coisa muito especial aqui, então eu vou abrir a cerveja aqui, mas já vou falando já, mano, vai ser foda, a novidade é foda, então segura aí, segura aí. Saúde. Sim, agora sim já, ahn, podemos começar. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips, e hoje nós vamos falar sobre uma coisa sensacional demais, é mais um projeto que tá começando aqui na Linux Chips, é isso mesmo. Você que tá no mutirão DevOps aí, tá todo animadinho, tá aprendendo muito sobre DevOps, mano, se prepara, por quê? Não só você, né, geral, o que que acontece? Nós vamos pegar e vamos normalizar como ser um CKA. O que que é o CKA, Jefferson? É o Certified Kubernetes Administrator, né, pra você que quer se tornar aí um certificado, do oficial lá do Kubernetes, uma pessoa certificada, mano, é a certificação mais quente do momento, sem, sem, sem conversa. Aí Jefferson, mas eu também tô tentando, eu quero também fazer o CKAD, também vai cobrir? Sim, cola lá, mano. O foco vai ser no CKA, mas pro CKAD, mano, não muda quase nada, vai ser suavinho, certo? Mas do que que eu tô falando? Como que vai funcionar isso daí? O que que eu vou fazer? Ai, meu Deus, o que que é isso? O que acontece? Você vai lá no site da Linux Foundation, certo? Digita aí CKA Exame no Google, você vai ver o link da Linux Foundation, o preço desse exame aí é 300 e poucos doletas, é caro pra caramba, mas, mano, é a certificação mais pananãs aí que nós temos hoje no mercado, mano, é sensacional demais. O que acontece? O código de desconto é o CKA50, tudo junto, CKA50. Assim você vai ter 50% de desconto no exame, então corre lá para garantir, tá? Afim de fazer o CKA, vai lá, corre, garanta lá o seu exame, certo? Assim você vai ter o seu exame, tudo bonitinho, vai comprar o seu exame. Aí vem a segunda parte. Eu vou treinar vocês para que vocês entendam como que funciona o exame e que estejam preparados. Exatamente, nós vamos fazer lives na Twitch, mostrando, simulando o exame com perguntas bem próximas do que acontece no exame. Na verdade, vamos fazer até mais difícil do que acontece no exame, porque o exame é prático, não é teórico. Ele é prático, você precisa fazer lá. São 17, 18, 19 questões, alguma coisa assim, que você precisa fazer na prática. Então nós vamos ter toda semana as sessões para preparar você para tirar o CKA. E eu não estou falando aquele negocinho de preparar, não, não. Estou falando assim, nós vamos fazer, reproduzir a prova. O mesmo teor, evidente que não vou reproduzir a prova, mas o mesmo teor da prova nós vamos fazer. E vamos explicar questão por questão, por que que estamos fazendo daquele jeito, como que isso funciona. Mano, vai ser sensacional. Todo o conteúdo que você necessita para tirar o CKA, você vai ter. Simples assim. Sobre a certificação do CKA, você já conhece. É uma certificação quente pra caramba, pouquíssimas pessoas possuem essa certificação. E o legal dela é que ela é super reconhecida, por quê? Porque ela é prática, certo? E ela não é feita, ela não é criada por uma empresa, por uma fundação. No caso, a Linux Foundation. Mano, é sensacional demais. Lembrando, não tem só o CKA, tem o CKA, CKAD e CKS. Então, olha só. Primeira coisa, o cupom de desconto lá para o exame oficial lá do Kubernetes, né, do CKA lá pela Linux Foundation. Código de desconto CKA50. Segunda parte, eu vou mostrar através das lives, das streams, como você, o que você precisa para passar a prova. Nós vamos praticamente reproduzir a prova, resolver questão por questão, explicar item por item, e assim você vai sair confiante e pronto para fazer o exame. Ou seja, até o final do ano, mano, você vai ser um CKA, vai ter todo o conhecimento necessário para ter a certificação Certified Kubernetes Administrator, e ainda vai ganhar 50% de desconto aí no exame. Olha só que legal. Use esse código, CKA50. Não é a Linux Chips que faz esse código de desconto, tem nada a ver com isso. Então, corre lá, porque eu não tenho a menor ideia até quando vai ficar disponível esse código de desconto. Lembrando, é lá com a Linux Foundation, é a galera que cuida lá do Kubernetes, certo? Mas não para por aí, olha só. E todo mundo que já é aluno do Descomplicando Kubernetes vai ter acesso aos vídeos dessas lives que vão ficar gravadas. Elas vão entrar lá no treinamento Descomplicando Kubernetes. Mais uma vez, nós estamos mostrando que sim, nós estamos atualizando e colocando muito conteúdo novo no treinamento Descomplicando Kubernetes, mano, que é o principal treinamento hoje da Linux Chips, junto com o Docker lá, mano. É foda. Certo? Então, se você é aluno, já sabe, vai ter aí todo esse conteúdo dentro do treinamento para que você possa assistir com calma. Agora não, se você não é aluno e quer pegar esse conteúdo todo, não tem problema nenhum. O conteúdo vai ser gratuito, ao vivo, para todo mundo, certo? Numa plataforma aberta e tudo mais. Se você quer saber como se inscrever, né? Como colocar lá seu e-mail para que você possa receber o material extra, endereço do repositório, todos os detalhes, avisando quando que vai acontecer as lives e tudo mais, apareça no mutirão DevOps desse sábado, certo? Então, hoje é dia 26, 27, 28. No dia 28 de agosto, agora, certo? 28 de agosto de 2021, apareça lá no mutirão DevOps às 4 da tarde. Lembrando sempre que o mutirão DevOps acontece todo sábado, certo? Então, cola no mutirão DevOps, os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Cola lá que você vai entender, vai ter o link somente durante o mutirão DevOps que vai ficar aberto lá o link para que você possa fazer a sua inscrição. E, mano, e assim nós vamos descomplicar o CKA, certo? Dessa maneira, nós vamos levar aí para todo mundo o CKA, a possibilidade de fazer o CKA, beleza? O conhecimento e o desconto eu já consegui. Agora, eu vou dar mais uma dica para você. Se você está aí e fala assim, mano, eu não tenho dinheiro, mano, é mó treta, é mó caro, eu concordo com você, mas a primeira coisa que eu quero falar é assim, ó, se você está trabalhando, mano, vai lá na sua empresa e pergunta para o seu chefe, lá para o seu gerente, fala assim, ó, tem essa certificação aqui que é muito foda, é do Kubernetes, bababim, bababá, é a mais quente aí do mercado, é prática, então eu vou poder estudar para caramba, vou poder aprender muita coisa sobre Kubernetes, reverter na empresa. E aí, a maioria das empresas, elas fazem o seguinte, elas vão bancar na prova para você, certo? Ou política de reembolso, ou eles mesmos compram a prova, são pouquíssimas as empresas que eu conheço aí que não banca prova de certificação. Então, mano, primeira coisa, já cola lá na tua empresa, no seu gerente, no seu diretor, fala assim, mano, olha só, está rolando um movimento firmeza lá no Linux Chips, ele vai treinar todo mundo para tirar o CKA, o CKA está com 50% de desconto, então, ô, fortalece nós aí e paga esse exame para nós, certo? Cola na sua empresa, mano, mais uma vez, cola, cola que eu garanto que é sucesso. Depois você volta aqui e coloca lá nos comentários que deu certo. Tenho certeza absoluta. Eu fiz aqui uma listinha do que eu precisava falar. Então, ó, divulgação, vai ser sábado agora, no Mutirão DevOps, né? Como você vai se inscrever lá. Lembrando que é de graça, totalmente de graça, não tem custo nenhum. Aprova lá o exame oficial, você vai ver lá com a Linux Foundation, né? Então, nós vamos preparar você para passar no exame do CKA, totalmente prático aqui, online, ao vivo, certo? Nós vamos simular o exame, a forma como é aplicada a prova, nós vamos simular da mesma forma. O desconto do exame, eu já passei para vocês, né? O CKA 50. Os alunos vão ter acesso aos vídeos, né? Então, os alunos do Descomplicando Kubernetes já vão ter acesso aos vídeos gravados, vai ficar lá para eles assistirem dentro do treinamento Descomplicando Kubernetes. Isso daí eu estou falando dos alunos da Linux Chips, né? Quem não é aluno vai acompanhar de graça, mais uma vez, ao vivo. Vai ficar lá ao vivo, aberto para todo mundo e depois eu deixo mais algumas horinhas para quem chegou atrasado e tudo mais, mas é ao vivo, certo? Outra coisa, nós estamos querendo a ajuda de todo mundo para criar os labs, para fazer isso interativo, certo? Tem o Catacoda, tem outras plataformas que é possível criar na faixa, uma máquina, um exercício interativo. No sabadão, no mutirão, quem tiver a fim de me ajudar nessa bagaça, seja ajudando no repositório, colocando material ou então criando esses labs interativos, cola lá no mutirão e dá um salve lá no chat, beleza? A gente vai criar um grupo e a gente vai começar a discutir como criar esses labs interativos. Por quê? Quem não tem condição de criar um cluster Kubernetes, não tem dinheiro, não tem, não consegue, sei lá, não tem máquina, enfim. N, N motivos, não tem problema. A gente vai tentar criar esses labs onde você vai poder praticar as questões no ambiente interativo. Mas isso aí vai depender de vocês, certo? Eu vou estartar, eu vou organizar, vou correr atrás, vou fazer muita coisa, mas eu preciso da ajuda de vocês. Vou tomar um gole de cerveja porque está secando minha voz. Com tudo isso dito, o que acontece? Vamos criar um repositório dentro desse repositório lá no GitHub. Vai estar todo o conteúdo que nós precisamos aí, tudo que nós falamos aí nessas lives do CKA. Teremos também os labs interativos. Se vocês ajudarem aí para criar lá nos Catacoda da Vida, e lembrando que o material é totalmente free sempre, certo? Então vai ser isso daí. Eu acho que eu falei tudo, tá? Na listinha aqui eu acho que eu já peguei e já falei tudo que tinha para falar. Eu acho que não esqueci de nada. O mais importante, cola sabadão agora, 16 horas, horário de Brasília, ao vivo, na Twitch e no YouTube nós estaremos ao vivo. Então cola para saber como participar. Vou disponibilizar o link, tudo bonitinho para você, beleza? Muito bem, agora eu preciso também da ajuda de vocês. Vocês são fundamentais nessa história. Como? Compartilhando. Primeira coisa, curta o vídeo aqui. Segunda coisa, comenta lá embaixo se você vai estar envolvido nessa parada, você vai estar junto com a gente aí freneticamente estudando essa pegada aí para pegar e finalmente tirar o CKA, mano, e ser um topzera da balada aí no Kubernetes, certo? Então comenta lá embaixo, compartilha. Tem um botão de compartilhar aqui, compartilha no Twitter, me marca. Compartilha no LinkedIn, me marca. Compartilha no Instagram, no Facebook, seja lá onde for. Marca a gente, marca Linux Chips, me marca. E assim eu vou retuitando, eu vou repostando e eu vou sabendo que você está aí, ó, correndo muito firme para que isso aconteça, para que nós consigamos aí, consigamos? Existe essa palavra? Enfim, para que seja possível conseguir fazer com que o CKA vire mato no Brasil, para fazer com que a comunidade brasileira seja a maior comunidade do CKA, para fazer com que pessoas que não tinham a menor ideia de como passar nessa prova, que não teriam condições por N motivos, nós vamos resolver isso. E aqui vem o meu pedido de ajuda para você aí, que é empreendedor, que é empresário, que é gerente, diretor. Vamos fortalecer aí os seus funcionários. Fortaleça lá com o exame para eles, vai ajudar eles, vai motivar eles a trabalhar cada vez mais firme para vocês, mais dedicado, tá ligado? Por quê? Muito mais conhecimento, muito mais poder na carreira e ele sabe que a empresa está do lado dele. Então vamos lá ajudando aí todo mundo aí, tudo que é gerente, diretor, sócio, empreendedor, seja lá o que for, se você tem poder de decisão, fortaleça os seus funcionários. Agora, se você não é empreendedor, nada disso, cola também no mutirão, porque eu quero discutir alguma forma da gente criar um colchão aí de certificações para que você possa adotar alguém que é carente, dar o exame para ele e ele estudar e tirar a prova, certo? Vamos pegar aí, vamos tentar fazer com que todo mundo consiga ter essa oportunidade, certo? Então teremos pessoas que não têm condições, não têm dinheiro para pagar o exame, também não está trabalhando, a empresa não ajuda. Vamos ver aí se a gente, se os profissionais de tecnologia se reúnem e criam. Um colchão aí, sei lá, alguém fala, eu pago metade de uma, eu pago metade da outra, eu pago 25%, eu pago uma, eu pago 10, seja lá da forma como você puder ajudar, isso vai ser do caralho. Então o movimento CKA para todo mundo é nóis, descomplicando o CKA, mas o projeto começando agora na Linux. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, se vocês gostaram, gritem, agora que eu vou escutar, eu vou ligar o microfone do computador de vocês, que eu sou hacker e eu vou escutar, é nóis, vai. Vocês achariam mesmo que eu era chaquete, só só Playboy ter o CKA? Nem fudendo, nós vamos mudar essa cena. Se você quer fortalecer o canal, continua assistindo o vídeo daqui, tem dois vídeos aqui, clica neles, continua assistindo, e aqui em cima, clica aí para que você possa fazer o quê? Se inscrever no canal, é nóis, vou tomar minha cerveja aqui, vai. Se inscrever no canal,